Fala galera, beleza? Bom dia, meu nome é Anderson, sou aqui de Alto Piquiri, Paraná, né? Tô fazendo esse vídeo aí, vou dar os parabéns ao Leandro, tá? Leandro da adubação descomplicada, o cara que vem me ajudando muito, mas muito mesmo, eu sou produtor aqui da cidade, tenho 4 mil pés aqui, não é muita coisa, eu estava bem desanimado, esses tempos atrás, conheci o Leandro pelo grupo do morango, a gente tem lá, e ele me chamou no privado, conversou comigo, perguntou o que estava acontecendo, eu tinha jogado no grupo porque eu não estava muito feliz com os morangos, minha intenção era parar mesmo, e o Leandro veio me ajudando, me falou sobre a adubação, me passou as adubações certas, me explicou certinho, e dessa caminhada eu tenho 4 anos, né? Já de caminhada aí, e mesmo assim eu vim colhendo bem de um tempo pra cá e de um tempo meio que desandou, foi o Leandro que consertou tudo aí pra mim, então tô aqui pra agradecer, né? Tô gravando sozinho aí, então às vezes o áudio, o vídeo não sai tão legal, mas é isso aí, eu queria dar os parabéns pra eles e dizer que podem confiar no Leandro, pessoa muito bom, de muito bom caráter, tá? Ele foi show de bola, foi ele que me ajudou, minha produção tá mostrando o vídeo pra vocês aí, e como tá hoje, né? A gente iniciou dia 25 de abril, né? O manejo correto, e hoje é 16 de julho, né? E tô colhendo muito bem, mas muito bem mesmo, tá bom? Gratidão aí pra todo mundo e tamo junto, confiança aí, o Leandro é show de bola, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho aqui da lavoura.